Bem-vindo, torcedor rubro-negro, ao canal. Temos uma notícia sobre Denilson, que em entrevista a podcast, crava time com ambiente ruim e indica rebaixamento. No Brasileirão, confira. Em queda livre no Sertame Nacional, o Furacão tem sofrido com diversos problemas nos bastidores e trocas de comando, além dos resultados positivos não estarem acontecendo, nem mesmo na Liga Arena, palco onde o clube, que vivencia o seu centenário em 2024, se mostrou quase imbatível, situação ruim, e eu acho que o ambiente interno não é bom, e isso reflete dentro do campo. Eu lembro que quando anunciaram o afastamento do Nicão, que é um jogador experiente e tem identidade com o clube. Quando você afasta um jogador dessa representatividade, alguma coisa de ruim está acontecendo, iniciou Denilson, um jogador desse calibre, tem moral dentro do vestiário, o luxo, tem identificação com o clube, mas isso não significa que dentro do campo vai dar o resultado, corre risco claro de ir para a Série B, se não mudar esse ambiente, opinou o ex-jogador, Denilson, se mostrou convicto ao apontar que, se o atlético paranaense não buscar uma remontada e apaziguar as arestas, será. Rebaixado no Brasileirão, ao prospectar a má fase da equipe na temporada, o comentarista classificou a situação atual como delicada, principalmente por conta do ambiente, no recorte da segunda metade do sertame nacional, o atlético paranaense. Amarga o pior rendimento entre os 20 clubes, passadas 10 rodadas, o rubro negro faturou apenas 6 pontos, figurando abaixo do lanterna geral atlético goaniense, que está virtualmente rebaixado à Série B, dito isto, o Atlético, em Caro Corinthians. Nesta quinta-feira, na Neokímica Arena. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.